Vou começar esse vídeo mostrando pra vocês já esse comprovante de pagamento da nova plataforma que eu mostrei ontem pra vocês, tá lançamento e pagou na hora, em poucos minutos. Aqui como vocês podem ver, o registro de saque, o valor de 100 reais que eu solicitei, mas ele sempre cobra uma taxa, né? Como vocês podem ver, uma taxa um pouco alta, mas o importante é que está pagando. Sempre eu vejo pessoas dizendo que não gostam desse tipo de aplicativo, porque não paga, porque tentaram outros e não tiveram sorte, mas bem pessoal, sempre no começo eles costumam pagar com mais facilidade, depois que eles até param de pagar. Então você tem que aproveitar essa primeira semana, duas semanas iniciais, pra poder ganhar dinheiro com esses aplicativos. Eu não vou explicar bem como isso funciona, já fiz um vídeo completo sobre isso, aqui no meu canal secundário, que é o Renda Extraordinária, que eu vou falar apenas sobre essas plataformas, tá? Pra quem gosta desse tipo de aplicativo, já pode aproveitar também, se inscrever e ativar o sino de notificações aqui nesse novo canal, eu vou deixar o link direto para esse vídeo aqui, ó, que é o último que eu postei dessa plataforma, já no primeiro comentário fixado, e também o download do aplicativo aqui, pra quem já quiser baixar agora. Mas o link nesse vídeo aqui, eu acho que ele tá mais fácil pra vocês baixarem. Então fica aí a critério de vocês, mas saibam que realmente já está pagando. Então quem quiser aproveitar essa primeira semana, duas semanas iniciais, pode aproveitar, que agora esse é o momento. Vamos agora a outro ótimo aplicativo aqui, pra gente ganhar dinheiro de diversas formas, pessoal. Nesse app eu achei ele muito bacana, porque ele tem muitas opções pra pontuar, e não fica exibindo anúncios toda hora. Só realmente quando precisa, né? Quando a gente faz alguma coisa que tem que validar a pontuação. E antes de prosseguir explicando aquele aplicativo, se você quer saber sempre aqui, ficar atualizado quais são os melhores apps pra ganhar dinheiro de verdade, que estão pagando, ó, aqui são comprovantes de pagamento dos aplicativos que eu trago para o canal. Então aproveita, já se inscreve também, se você ainda não for inscrito, e ative o sino de notificações, que você será avisado toda vez que eu postar um novo vídeo. Então esse aplicativo aqui, como vocês podem ver, tem várias formas pra gente pontuar. A primeira é essa aqui, ó, de você jogar jogos e receber pontos por minuto. Clicando em Play, já ativa essa função, ó, e como vocês podem ver, basta selecionar os jogos, vai utilizando e recebe os pontos por minuto. Geralmente é uma das melhores formas, né, pra gente pontuar nesses aplicativos. Aqui na parte superior, nós vamos ter dois tipos de tarefas, que é pra baixar outros aplicativos, tem quiz, pesquisas também, e clicando aqui, vamos ter apenas plataformas de pesquisas, ó, como a Bitlabs, a Porfish e a InBrain. Geralmente é um tipo de tarefa que nem todo mundo gosta, né? Aqui, logo abaixo, nós vamos ter aquelas ofertas mais simples, como, por exemplo, o check-in diário. Só vir aqui, ó, e coletar. E automaticamente, você já recebe os 10 pontos, tá? Sempre essa pontuação no check-in, alguns a gente recebe uma pontuação aleatória. Aqui do lado tem o gire e ganhe. Você tem que completar, pelo menos, ó, uma tarefa do joguinho aqui pra desbloquear esse gire e ganhe, hein, Graça? Que é justamente essa tarefa aqui. Nessa tarefa de assistir vídeos, pessoal, nós também vamos precisar completar uma daquelas tarefas ali, ou pelo menos começar, né, de baixar outros jogos. Agora aqui, assim, nós vamos ter outras opções pra pontuar esse aplicativo. Você só vai precisar de uma certa quantidade de pontos aqui pra poder participar e conseguir ganhar ainda mais. Tem o ranking do Apple que eu achei interessante, que aqui ele vai premiar diariamente, ó, as pessoas que mais convidarem, já que tem essa opção aqui de convite. E também, quem mais fizer pontos com as atividades do aplicativo vai receber pontuação de saque extra também. Sempre vai ficar aqui o conômetro na parte de cima. Logo abaixo, nós temos algumas outras tarefas, como, por exemplo, Task Offers. Aqui nós vamos ter, pessoal, essas ofertas aqui de plataformas pra gente poder baixar outros aplicativos, jogos e receber pontos por minuto, tá? São várias plataformas já conhecidas da grande maioria de vocês. Tipo a Moonlinks, eu considero de longe a melhor. Tem uma parte de jogos aqui também, ó. São jogos que você não precisa fazer o download e também recebe alguns pontos por minuto. Essa aqui do Free Fire não é pra nada, tá? Aqui embaixo, você vai poder convidar amigos através do seu link de convite e aí você recebe cinco pontos por cada amigo convidado e seu amigo já entra no aplicativo com 500 pontos. Então é bem bacana. Pra fazer o saque, clique aqui do lado, selecione a opção do PayPal. O valor mínimo dele é realmente um pouco alto, né? Que é a partir de 10 dólares com 80 mil pontos. Então você vai ter que jogar um pouquinho aí pra atingir essa pontuação, né? Também podemos sacar 15 dólares e 50 dólares do PayPal. Se você gostou desse app, achou ele bacana, quer utilizar pra ganhar dinheiro, o link pra fazer o download vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Mas se você achou que esse aplicativo tem um valor de saque muito alto, então beleza. Vou recomendar pra vocês esse joguinho aqui, ó, que é muito mais simples, bem bacana, já tem comprovante de pagamento e você pode sacar a partir de 10 centavos, ó. 10 centavos aqui no seu saldo, é só clicar em extrair tudo. Você pode selecionar aqui o PagBank, tá? Porque no Pix, ah, tem que ser 12 centavos, ó, 12 centavos corrigindo, mas também o valor super baixo, né? E você consegue bem rápido aqui nele. No Pix, você vai ter que acumular pelo menos 20 reais pra poder solicitar. Eu já saquei, ó, 11 centavos, né? E nesse joguinho aqui, pessoal, que você só precisa ficar ligando aqui, ó, os animais que são iguais, ele é bem simples mesmo, ó. Que boinha. Ó, não tem como você não pontuar nesse jogo. E aqui você já recebe a pontuação de saque. Eu gosto desse aplicativo principalmente porque ele tem três opções pra gente sacar. Tem essa primeira, tem essa outra aqui que você vai acumulando moedas também conforme vai jogando e tem o valor mínimo de um real, tá? Então é bem bacana também. E a outra opção é você convidar amigos, ó. Você clica aqui, vai ter o seu link de convite e tal pra poder você convidar. E aqui embaixo tem a opção de sacar. Quando você clica aqui, ó, nós temos o valor mínimo de 50 centavos. que com um amigo convidado você já consegue solicitar. Como vocês podem ver, né? Tem um canal e tal. E claro, isso ajuda. Já consegui fazer vários saques através desse recurso. Ele realmente pagou super rápido e está pagando. Mas tem duas opções aqui pra quem não gosta de indicar que você consegue sacar apenas jogando e a partir de valores baixos. Também é um dos melhores apps da atualidade. Várias opções pra você ganhar pontos. O link pra fazer o download vai ficar aqui no primeiro comentário fixado. Antes de sair do vídeo não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você não for inscrito e ative também o sino de notificações. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Nos vemos aí em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro! do!